Estamos de volta no segundo bloco do programa Asa Preve em Foco. Depois da gente ouvir o seu Eleomar, que vai continuar nessa entrevista, eu quero fazer aqui um convite. É sobre a Feira Fitma Têxtil. Essa feira vai acontecer em Blumenau de 8 a 11 de agosto. É promovida pela Via Ápia, pelo nosso querido amigo Júlio César de Oliveira. Serão quatro dias de evento. Essa feira vai acontecer na Vila Germânica, né? E as inscrições podem ser feitas pelo site da Via Ápia. A feira é uma vocação da cidade de Blumenau em termos de empreendedorismo, né? Negócios, o negócio têxtil, né? Que é muito acentuado. Muito forte aqui. Muito forte nessa região toda. Então, gente, nós vamos nos outros programas falar novamente sobre a Feira Fitma Têxtil. Aguarde. Eleomar, vamos continuar nesse papo muito gostoso, né? Maravilhoso. Eleomar, lá na Universidade, na Unia Selve, né? Fica, ainda se encontra lá naquele, no bairro de... Salto do Norte, ali, né? Salto do Norte, né? Aqui tem o Nodoterro, ali naquela... Isso, isso, perfeito. A gente teve a oportunidade de ir até lá. Ouvimos várias palestras, né? Exatamente. Fizemos parte também e a gente sabe que... O parte é muito bom, né? Exato, exatamente. E, Doutor Suze, tem uma novidade aí nessa questão. Eu, recentemente, também virei, fui eleito pela comunidade, presidente da Associação de Moradores. O operador Romário da Conceição Badia de Ascensas. Ah, que beleza. É, eu, primeiro, eu tenho um carinho demais pela região. Eu moro lá desde que eu nasci. Como o tio Ivo, não sei se todo mundo sabe, mas o Ivo Rath, ele mora na mesma casa desde que nasceu. Ele nunca se mudou de lugar nenhum. Ah, sério? É a mesma casa, tudo igual, desde que... Claro, só a casa modificou com o passar do tempo, mas é a mesma localidade, tudo igual. Então, nós temos muito isso enquanto família. A gente é muito apegado, enraizado, onde a gente habita, a gente permanece. E há muito tempo a comunidade está lá abandonada. A associação, literalmente, ela já estava desativada. E, poxa, por que não? Pensei, pensei bastante. Não é fácil hoje pela falta de tempo, a gente está sempre correndo para um lado e para o outro. Mas quando a gente ama o que faz, senhor Ivo, quando a gente faz com carinho, faz com coração, e é uma região que é tão gostosa, a gente mora lá com tanto orgulho. E, às vezes, poxa, mas lá é a favela, lá tem o marginal, lá não sei o quê. São esses rótulos que a comunidade acaba recebendo por uma minoria, que infelizmente tem tudo que é lugar. E ali acaba rotulando, uma comunidade que é muito ordeira, uma comunidade muito, que batalha muito. Poxa, ali os primeiros postes de iluminação, todas aquelas ruas, o Ivo Rádio, quando o vereador, na época, lá no início da década de 80. Isso a gente tem uma ligação umbilical com a região. Cada nome de rua, cada poste que lá vem, até hoje aquela comunidade, boa parte não tem escritura. É o chamado Morro São Roque, que é um processo que está há mais de 30 anos na prefeitura. Por quê? Porque desde lá de trás, quando foi realmente eles se assentarem naqueles terrenos, infelizmente as coisas não foram feitas pelo poder público. E as pessoas acabaram, literalmente, tendo que conviver dessa forma. Não podendo deixar de morar por conta de uma situação que o poder público foi ausente. Essa que é a grande realidade. Veja que até hoje não está regularizada. Nossa! Mas é uma região próspera, uma região de muitos talentos, inclusive. Pessoas que hoje despontam até em outros lugares pelo mundo afora. Exatamente! Então, eu abracei. Abracei, Dona Suzete. Tivemos uma boa votação, uma excelente votação. Seu Hildo, assim, eu queria muito isso, a união do bairro. Se fosse para entrar, se fosse dessa forma, juntamos todas as lideranças. Não tem partido político, A, B ou C. Cada um tem as suas preferências pessoais, mas a associação que trabalha para o bem de toda a comunidade. E assim temos feito o nosso trabalho. Então, desde o comecinho de maio, bem recente mesmo, assumi esse desafio. E estamos lá junto com a comunidade, então, buscando o melhor para toda a região. Porque se já está ruim assim, seu Hildo, Dona Suzete, imagina sem mobilização, sem a comunidade se fazer presente. Lá tem o clube de mães, tem as iniciativas isoladas que a gente quer cada vez mais congregar, juntar. Para todos poderem de mãos dadas fazerem a coisa andada. Nossa, Eleomar, acharam a pessoa certa, um batalhador, uma pessoa com uma vontade grande. A gente percebe, ele está feliz por estar como presidente da associação de moradores daquela região. Ele faz o que gosta. Ela é com muita responsabilidade. Até porque, senão, o tio Ivo puxa a orelha. Ele está ali do lado, ele acompanha de perto. Então, não, não quero jamais desabonar. Pelo contrário, quero sempre orgulhá-lo. Dizer, olha, se eu puder fazer um pouquinho do que ele já tanto fez. E eu acho que a gente aprende de berça. A questão da humildade, de conhecer as pessoas, de valorizar cada um. É muito fácil botar roto nas pessoas, discriminar. Às vezes porque a pessoa precisa de um prato e de comida, você simplesmente vai trabalhar. Você não sabe o que aconteceu com aquela pessoa. Primeiro tenta entender o contexto daquele momento. E ouvir. É ouvir. É muito fácil. As pessoas viram as costas com muita facilidade, fazem de conta que não é com elas. Então, não, não. A gente, acho que isso eu aprendi de berço e essa parte, para mim, faz parte da minha formação. Então, a gente quer fazer um trabalho humanitário, acima de tudo. Antes de pensar em simplesmente erguer um tijolo, você tem que pensar em ter um ser humano bem. Em ele estar bem consigo próprio, em ele estar bem no ambiente que ele convive. E assim você vai ter famílias que vão estar bem consolidadas. E aí tudo começa a girar, começa a andar. Agora, do contrário, infelizmente tudo fica muito difícil. Realmente, Eleomar, tudo isso que você está falando, que eu acho muito bom de a gente ouvir toda essa experiência, eu quero me convidar para estar conosco no dia 27. Nossa, seria uma alegria muito grande. Na roda de conversa que a Asaprev vai promover durante a tarde, vai ter início às 14h30, uma roda de conversa com alguns profissionais. E eu gostaria muito que você fizesse parte. Primeiro, quero dizer que o que a Asaprev faz é uma coisa fantástica. Olha, se eu pudesse, eu estaria presente em todas as iniciativas. O convite sempre me chega. O que vocês fazem é uma coisa fantástica. Eu, assim, fico muito orgulhoso de verdade. Porque, poxa, a gente sabe a importância desse trabalho. E o quanto que vocês realmente fazem, além do que está na capacidade. É nítido, Dona Suzete, seu Hildo, isso é nítido. Eu talvez esteja transmitindo aqui nesse momento o que muitos gostariam de falar a vocês. O orgulho que é ter vocês à frente de uma instituição, que ela merece cada vez mais o nosso respeito, a nossa credibilidade. Se o nosso aposentado já tem tantas dificuldades pelas condições, infelizmente, ele trabalha uma vida e não é reconhecido como deveria. Mas a Asaprev tenta amenizar um pouquinho isso com tantas iniciativas, com tantas questões que vocês propiciam. Que é de emocionar, acima de tudo. Eu tenho minha mamãe que já é aposentada, o Ivo que já é aposentado, pessoas que batalharam tanto na vida. O seu Ivo é nosso diretor lá na Asaprev. Com muito orgulho, ele fala isso sempre. E eu digo, tio, é a melhor coisa que você pode fazer. Porque, poxa, é contribuir, continuar contribuindo. E ele gosta disso, então... Gosta, gosta. Essas iniciativas não têm valor, elas não têm preço, o valor delas é imensurável. Que nós pudéssemos ter outras pessoas como vocês, para poder estar à frente de situações tão positivas como essa. E propiciando ao nosso idoso, ao nosso aposentado, momentos especiais. É o café, tantos eventos... Mas nós vamos fazer uma parceria. Muito chapéu acima de tudo a vocês. Lá com a sua associação também. Com muito orgulho. Vamos fazer uma parceria, porque eu acho que vai dar, assim, muito certo, né? Acho que essa troca que a gente tem de experiências, isso acrescenta e faz bem as pessoas. Com muito orgulho, muito orgulho. Que bom. A senhora manda a intimação, o convite não é dessa forma. Ai, Leomar, que bom. Você é natural, então, de Blumenau. Menau, sempre o Menau, o bairro Itupava Norte. A família toda por parte de mãe, Itupava Norte, todos residindo ali. Até hoje, boa parte da família. E por parte de pai, aqui da região da República Argentina, ali da... Antigamente era o Capim Volta. Sim. Então, todos daquela região, então, pai de origem italiana, Russe, por isso esse meu sobrenome é a mãe, Rabli, o sobrenome do tio Ivo, origem alemã, então, juntou essa nossa família aqui. Se eu não me engano, você foi candidato já, né? Eu fui, eu sou suplente, eu sou suplente. Ah, suplente. Dora Suzete, assim, sempre primeiro, com muita, eu diria assim, com muita transparência dizer para a senhora o seguinte, candidato, mas com coração, acima de tudo. Não vale tudo pela vitória. Isso eu aprendi também muito cedo e, infelizmente, não me elegi, mas muito orgulhoso de cada voto recebido. Cada voto conquistado com muito esforço, com muita dedicação e as pessoas que depositaram a confiança, tem mais votos que alguns que estão lá dentro, mas, infelizmente, a legenda partidária não transforma a gente em vereador. Sim. Então, sempre fui muito bem votado, sempre, não tenho que me queixar, mas, infelizmente, sempre barra nesse coeficiente eleitoral, uma situação que acho que... Nossa legislação tem que mudar um pouquinho. Mas voto chega lá. Os mais votados poderiam se abrir a oportunidade. Agora, esse cálculo matemático que se faz, essa coisa de coeficiente, não coeficiente, a população nem entende direito o que acontece e você vê que você, muitas vezes, acaba ficando à margem por esse processo. É só me beneficiar algum. Sabe? É triste. E, sabe, se eu pudesse, seu Hilton, olha, sou muito sincero, nem partido eu teria, porque hoje você paga um preço tão alto pelo partido político, ah, Leomar, tá no tal partido, então é mais um dos mesmos, é mais um daquilo lá, então fica muito nessa conversa. Isso. E a gente lida a vida com muita seriedade, com muita responsabilidade. Graças a Deus, posso dar de cabeça erguida, não é campanha que faz dívida, não é campanha que compra ninguém. Nada. Muito pelo contrário, olho no olho, é frente a frente, é com coração e dessa forma a gente pode se orgulhar, olhar para trás, olha, o caminho muito bem trilhado. Se não deu certo, mais um agradecimento a cada voto recebido. Ainda não deu certo, né? Ainda não deu certo, né? Olha, a vida nos apresenta algumas surpresas lá na frente. Você vai entrar a ser candidato? Eu digo assim, pelo tio Ivo, por tudo aquilo que ele nos trouxe de berço, eu acabei gostando da política pela parte humanitária, por tudo aquilo que nos traz essa parte de seriedade e responsabilidade. Eu nunca digo que não, mas também não vivo nessa doença, nessa questão assim, não, tem que ser candidato, porque tem que ser candidato, não, não, não. Vamos construindo, a vida vai nos propiciando, se for para ser vai ser, se não for também não será, mas a gente pode olhar para trás e ter história, ter passado, ter a cabeça erguida, como eu lhe digo, não vale tudo pelo poder, se for para ser vai ser, agora, não que a gente manche a imagem da gente, que a gente perca as referências por conta de ser um vereador, não, não, se for para ser é para contribuir, agora, caso contrário, não, também não seria o caso, agora, ter autonomia, poder estar para bem representar a comunidade, poder não abrir mão dos seus valores, que lá você está que é a parte mais importante, como muitos, infelizmente, o fazem, né? Abrir mão dos seus valores, é isso mesmo, não, a gente não aceita isso, né? Não, não, de forma alguma, então... Eu tenho certeza de que, se eleito, você vai ser um bom vereador, não tenha dúvida. Só do tio Ivo fiscalizando, a responsabilidade é tão grande, que falta certeza que eu quero ser pergulhado. Gente, a gente tem que lembrar também que o dia dos namorados está próximo, né? E esse amor, né, que aí nos inspira, né? Que faz a gente olhar as pessoas e parar para pensar, né? Poxa vida, temos que ter amor entre as pessoas, entre a família, entre o casal, então, assim, é uma data que a gente, todo ano, lembra com muito carinho, né? Muito carinho. É, por isso, assim, a gente leva a nossa vida com amor mesmo. Então, Eleomar, nós vamos fazer parcerias, com certeza. Muito amor. Queremos agradecer a sua presença e você, com certeza, vai ter sucesso e vai nos contar numa próxima oportunidade. Muito obrigada. Eu quero agradecer mais uma vez o honroso convite e a oportunidade de estar aqui com o Sr. Hildo, esse querido amigo que ele talvez nem lembra, mas assim, eu já tão jovem conhecia, assim, o talento dele já na própria prefeitura de Blumenau, quantas vezes que eu ia lá com o tio Ivo, ficava no meu cantinho aí do lado observando e o tio Ivo batendo altas prosas com o Sr. Hildo e trocando com todas as pessoas desse intelecto, conversa, a gente só aprende olhando. E a dona Suzete, meu coração também, meu carinho, agradecer pela obra literária que é registrar que aqui fui presentear, tantos amigos que aqui dentro estão e que eu com muito carinho, vou ler, vou aguardar uma estante onde eu tenho os presentes especiais dos grandes amigos. Certo. Por isso, a questão da dona Suzete me autografar com o Sr. Hildo aqui também e vai ter um lugar reservado. Obrigado a vocês, obrigado aos telespectadores da TV Galega, meu carinho muito especial também. Muito obrigado. Obrigada. Até a próxima. Música